Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. E bom, querendo ou não, estamos aqui há 3 dias sobrevivendo no Hardcore, tamo que tamo, né? Bom, no último episódio, pra quem não tá ligado, nós fizemos essa mini casa aqui, que é uma casa 100% protegida no Hardcore, mano, os mobs não conseguem atacar a gente, nem a ovelha consegue, na real. E bom, como eu comentei no último vídeo, hoje nós vamos usar uma técnica que eu descobri pra minerar diamantes da forma mais eficiente no Minecraft 1.17. Sabe quando, tipo, sei lá, é meia-noite, uma da manhã e tu não consegue dormir, daí tu começa a ver uns vídeos aleatórios, tipo, tu vê uns indianos construindo umas casas na floresta, tu vê os caras arrumando umas espadas quebradas, tu vê o pedreiro fazendo uma casa de mini tijolinho. E essas coisas aí? Então, quem tá ligado, fala eu aí nos comentários. Mas é o seguinte, eu tava numa dessas esses dias e eu vi um vídeo sobre o Minecraft 1.17, que é um cara que estudou todas as estatísticas e todas as formas de jogar o Minecraft 1.17 e ele descobriu o melhor método pra minerar. Ah, infelizmente eu não lembro quem que era, porque eu tava vendo com sonho e tal. Porém, a gente vai usar a técnica dele pra minerar hoje e a gente vai, literalmente, ficar rico. Eu espero, né? Enfim, então antes de começar, se você tá gostando da nossa saga aqui do Minecraft Hardcore, deixa o gostei do vídeo, vamos tentar bater a meta de 5 mil gosteis. E aproveita aí, já desce também, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você é louco, mano, vira membro aí. Seguinte, pra quem não tá ligado aqui na nossa série Hardcore, a cada mil gosteis que um vídeo pega, a gente vai fazer uma média de um bloco. Então, se o vídeo pegar 10 mil gosteis, a gente faz de 10 blocos. Se a gente ganhar mil inscritos no dia, é mais um bloco. E se alguém virar membro, dependendo do nível, vai também ganhando mais blocos. A editora tá colocando aqui do lado na tela a tabela dos níveis de membros e quantos blocos eles adicionam. Enfim, já falamos muito, então vamos começar nossas coisas de hoje, porque, querendo ou não, é Hardcore aqui, ó. E já tá ficando de noite, nós não podemos perder tempo, não. Tá, uma coisa que eu queria fazer hoje é que, já que a gente vai ser pra minerar, vamos arrumar um estoque de comida. Então, vamos dar uma olhada como que tá as plantações da vila. Eu até agora não mexi com as plantações da vila, eu não sei como que elas estão. Ah, sem falar também que aqui tem os blocos de fenda que a gente pode fazer pão, né? Isso é bem legal. Vamos olhar a plantação primeiro, depois a gente faz isso. Ó, os villagers estão trabalhando aqui, eu só tinha colocado uma coisa aqui. A única coisa que eu não vou colher da plantação é, literalmente, as beterrabas. Porque a beterraba é ruim, pra ser sincero. Boa. Ah, e ó, ó, ó os villagers saindo da árvore, agora que eu fiz o bloquinho pra eles, eles saem. Bom, não tem muita plantação útil pra pegar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada naquela ali, antes, calma aí. Ó, ui, ui, o villager que mora aqui tá namorando, ó. Tem uma florzinha no baldele. Nem ferrando. Eles tão namorando na árvore da perdição, nem ferrando. Acabou o namoro? Acho que pararam de namorar. Como tu vai sair daí, cara? Boa sorte. E ó, os villagers saindo aqui no buraco, tem que tampar essa aqui depois. Ah, eu tenho que arrumar só agora, porque ele não tem como sair. Aí, boa. Olha, sobre o MLG de hoje, eu vou fazer mais tarde, lá pro final do vídeo, porque o episódio 2 ainda não saiu. Então, quando eu tiver acabando esse episódio, ele vai ter saído, daí eu vou esperar um tempinho pra fazer, tá bom? Enfim, vamos mimir que nós temos que fazer muita coisa hoje. E olha que legal, bem onde a gente deita, é literalmente a visão do sol. Tá, pegar esses bacão de trigo aqui. É, eu acho que nós vamos ter que usar, realmente, pão mesmo, pra gente fazer a nossa exploração nas cavernas, nas camadas baixas do Minecraft 1.17. Ih, eu não tô mutado? Tô gravando. Vixe. Vixe, Cacá. Eu vou mutar aqui. Quer dar um aí? Dá um aí, dá um aí. Ah, gente, tô gravando em casa que nem sabia. Tchau. Ah, gente, que vergonha. Eu esqueci que eu tava na casa do Discord. Pô, aproveitando que quer entrar no Discord, mano. A editora tá colocando o link aqui embaixo. Enfim, brincadeiras à parte, conseguimos um pack e dez de pão. Pô, eu acho que isso aqui tá bom, né? Acho que isso aqui tá bom. Vou guardar essas maçãs aqui também, porque vai que a gente quer curar a vila de um no futuro. E bom, vamos se arrumar agora pra poder minerar em paz. Você quer minerar, mano? Leva umas quatro fornalhas, pelo menos. Vai ser útil. Pode anotar que vai ser útil. Leva um pack de bloco. Vou levar um pack de terra. Vou levar essas pedras aqui mesmo, que é de boa. Leva bloco. Esquerda não precisa. E se você é que nem eu, louco, que quer minerar um montão, faz um favor pra você mesmo e leva a ferramenta arrumada. Ó, eu no meu caso, vou fazer um montão de tocha. Boa. E vou refazer minhas ferramentas básicas. Por exemplo, o meu machado tá quebrando. Então, vou fazer outro machado aqui. E vou fazer mais uma pá. Vai que eu preciso. Daí o resto aqui já tá bom, eu acho. Ó, eu não vou guardar tesoura, porque se a gente deixa uma mina abandonada, a gente pode pegar aquelas teias. E é útil. Então, vou levar isso daqui. E se eu tiver mais couro, eu gostaria muito de fazer mais alguma peça de armadura. Eu tenho três. Pra fazer a próxima peça é a calça. Eu preciso de sete, né? É, acho que não vai rolar mais armadura. Então, o bagulho é a gente minerar mesmo agora. Bom, pra nossa sorte, quem não viu o último episódio, a gente instalou um datapack que ele tem luzes dinâmicas. É igual aquele negócio de fire que vocês já estão acostumados em ver no vídeo de todo mundo do YouTube. Que é o seguinte, ó. Eu ilumino a caverna com a tocha. Agora no Minecraft 1.17, como o Minecraft é tão evoluído, tem coisas como essas que são possíveis de fazer com datapack, mano. Não precisa nem de mod mais. E por sinal, mano. Ó o L de lajota aí. Ó o L de lajota. Manda um oi lajota aí, todo mundo. Eita, essa caverna aqui. Será que eu vou aqui, gente? Deixa eu aumentar o som do jogo, né? Esse negócio aqui dá pra quebrar a caverna. Tesoura? Dá. Tá, aqui não tem nada. Essas cavernas da 1.17 são meio estranhas pra mim ainda. Tipo, eu não sei qual a melhor estratégia pra minerar nelas. Tá, o Creeper. Uou, olha a minha vida. Tá, percebemos aqui que minerar vai ser um problema. Isso que a gente ainda tá na camada 50, mano. Tá, vamos começar a evitar os Creepers, que eu percebi que eles estão nascendo quase nada, quase nada. Cada dois blocam o Creeper. Tá, e eu também descobri que por mais que essas luzes dinâmicas ajudem, elas não são fortes. Elas nem se comparam ao matoche, então tem que tomar cuidado por onde eu ando. É, eu botei aqui pro caminho daquele Creeper. Ah, só tem dois mesmo, só dois. Como aqui nasce muito Creeper, aqui eu vou botar tocha. Aqui é incrível, duas aranhas e um Enderman, tudo que eu queria. Pera, isso é o Enderman segurando um bloco? É, opa, sai de perto. Fica em paz, irmão. Tamo junto aí, paz de Cristo esteja com você. E ó, como vocês podem ver, a gente achou muito cobre e muito carvão, mas é quase impossível achar ferro nessa versão. Mano, olha que estranha a formação das cavernas, cara. Tipo, elas se conectam, mas é muito estranho mesmo assim. E chegamos ao fim. Tá, vamos continuar descendo. Eu ainda não falei muito sobre a técnica de mineração, é porque a gente ainda não tá na altura que precisa pra fazer ela, tá bom, gente? Quando ela estiver chegando, eu começo a explicar um pouco mais a minha tática. Ó, pra cá aparece um caminho. Mano, tá muito diferente essa versão. Que os uranais tá? 26, beleza. Não é minerado, não é minerado. E gente, sério, um dos meus maiores objetivos dessa minerada aqui é conseguir pelo menos uns 10 diamantes. Eu acho que seria muito bom. Eu queria muito também ter um encantamento de Fortuna 3, só que eu acho que não vai rolar tão cedo. Mano, eu vi um barulho de creeper caindo, mano. Foi o maior medo da minha vida. Boa. Olha o tanto que a gente já andou. E a gente só acha cobre. Cobre e carvão. E é por isso que eu quero tanto ir logo até a altura do diamante. Ali tá iluminado, o que será que é ali? Tá, temos lava. Uh, redstone. E ouro. Que altura a gente tá? Altura 7, boa. Boa, chama o ferro. Hyper bundinha, né? Quebrou um bloco só. Ó o zumbizinho. Não é que ele não consiga chegar aqui, porque o zumbizinho é um capeta de enfrentar. Tá, a gente tem 16 ferros. Antes da gente partir pra explorar um pouco mais, vamos aproveitar daquela tática que eu falei pra vocês, de ter várias fornalhas. Vamos pegar aqui rapidão 4 carvões. Bom, eu não trouxe crafting table, mas pelo menos eu lembrei de trazer as madeiras, então já tá top. Tá, fizemos uma calça e um capacete. Temos armadura completa. Sério? Vai dropar essa espadona pra nós, né, fi? Dropou. Muito bom. Qual a chance? Valeu. Tá, sobrou 4 ferros pra gente. Dá pra fazer outra bota ou outra picareta? Não vou fazer nada por enquanto. Ah, zumbizinho, sério. Ó, viu? O zumbizinho, mano, ele é fraco na espada. Com machado, eu tenho que bater esperado. O zumbizinho mata a gente. Agora que a espada não. É isso que eu tava falando no primeiro episódio, se eu não me engano. Que as ferramentas, elas têm a função certa. Por exemplo, o machado ajuda no combate, mas é contra player. Lápis lazuli, vamos pegar porque eu quero encantar item depois. De ferro, não preciso nem explicar, né? Mais lápis, mais ferro. Boa. Ah, gente. E comentem aí se vocês gostam mais desses episódios também. Que, tipo, a gente explora Minecraft no B127. Faz uma gameplay mesmo. Porque, tipo, a maioria das vezes, os episódios de Minecraft Suburban se conseguem, assim, ou em construção, ou em alguma forma mirabolante. Só que, tipo, não é muito normal a gente fazer episódios, assim, jogando mesmo. Tipo, vou minerar, sei lá o que e tal. Vou pegar madeira e tal. Então, comentem aí se vocês gostam de vídeos assim também. Vamos ter que matar aquele esqueleto? Tem alguma coisa ali. Ah, Redstone. Por sinal, a Redstone tá bem bonita nessa versão. Tá, mais ferro. Já temos mais 24. Dá pra terminar nossa armadura. Eu acho que vou terminar nossa armadura. O problema é carvão. Eu não tenho carvão. Se eu não me engano, eu vi carvão aqui atrás. É só pegar. Aqui, ó. Falei? Prontinho. Tá esquentando tudo. Tá, passou um tempo. Já esquentou? Não, não terminou ainda, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não consigo isso rapidão. Tá. Essa parte da caverna não tem nada. Beleza, beleza. Ah, uma coisa que eu acho que é muito importante contar pra vocês. É que nessa versão, muitos dos minérios, eles não ficam expostos. Tipo, por exemplo, aqui podia ter um diamante. Mas a chance é menor. Bom, estamos com uma armadura completa de ferro. Picareta. Vamos fazer mais uma, né? Agora é a hora legal. A gente vai começar a usar a técnica de mineração exatamente agora. A gente já tá full iron e já tem nossas coisas boas. Bom, vamos começar a cavar pra baixo aqui mesmo. Porque aqui vai ser um lugar bom. Uh, legal, legal, legal. É a primeira vez na minha vida que eu chego perto dessas pedras aqui, galera. O que eu preciso fazer é dar uma cavada aqui numa área pra descobrir aonde começam essas pedras aqui. Tá, é na camada de cima dessa aqui, então. Beleza. Bom, de acordo com o vídeo do gringo que eu vi, por mais que aqui embaixo, na teoria, dentro do Minecraft, tenha mais minérios aqui, seja mais fácil. A melhor camada pra gente minerar é a camada número zero. Porque é o seguinte, aqui começa a ter esses blocos que demoram bem mais pra quebrar. Olha a comparação de tempo. Se eu não me engano, ele demora o dobro ou um tempo e meio a mais pra quebrar. Então, se eu ficar na camada zero, aqui já pode vir os diamantes igual vem aqui nas aqui de baixo. Então, basicamente, se eu cavar reto aqui, eu vou tá pegando tantos diamantes bons da parte de cima quanto da parte de baixo. O bagulho agora, então, vai minerar e testar, né? Enfim, agora eu vou fazer uma timelapse, então, porque não tem muito pra eu ficar gravando aqui, fazendo careta. E já volto, galera. Aí, ó, não falei que o bagulho é bom? Vejamos nossos primeiros dois diamantes ou vai ter mais? Será que vai ter mais? Vai ser muito bom se tivesse mais, né? É, não tá tendo, mas vamos continuar aqui, se já perceberam que o bagulho é bom, né? Opa, já chamo de novo. Imagina que legal como tá aqui na camada abaixo pro diamante de baixo e ele fica com essa textura nova. Porque eu achei uma redstone também. E com isso, ó, achei uma redstone mesclada, que legal. E com isso, se a gente quiser, a gente já pode fazer uma picareta de diamante. Que, por sinal, eu tô pensando sobre. Ah, na real, acho que eu vou fazer sim, vale a pena. Bom, vou jogar uma armadura de couro fora, que eu não vou mais precisar dela, né? Gravetinho, bonitinho. Picareta de diamante da hora. Vamos usar ele de ferro até ela quebrar, obviamente, né? Aproveitar o que sobrou fazer mais tocha aqui. Tá, deixa eu aproveitar e dar um grau no meu inventário. A pólvora. Vou deixar aqui os lex também, os aqui também. Ah, acho que assim tá bom o meu inventário. Vamos continuar a cavana aqui agora. E daí, quando essa picareta quebrar, a gente usa esse diamante. Porém, eu acho que se eu ver diamante agora, eu não vou pegar. Eu só vou sobrar as coordenadas pra vir pegar depois, se eu não tiver fortuna. Não acho que vale muito a pena, mas... Bom, eu acho que eu já tô provando o meu ponto, que essa camada realmente é boa pra minerar, né? Ó, a gente quebrou 400 pedras. E com isso, a gente já conseguiu 5 diamantes, mano. Tipo, cara, isso tá bom pra caramba. Levando em conta que várias pedras, tipo, literalmente nem foram pra isso, sabe? Tipo, eu ia fazer uma pá de ferro, mas só de eu lembrar que tem essa pá de pedra aqui já tá ótimo. E bom que eu já busquei minha crafting table, né? Enfim, vamos voltar pra timelapse aí. Ih, tá na hora da pequena diamante, galera. Ó, galera, que legal. Achei uma parte que tem água colorida. Colorida não, né? Só tem uma cor, é verde. Bom. Ah, uma caverna submersa. Deixa eu dar uma olhada, né? Vai que tem diamante aqui. Eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, nas cavernas, geralmente, não tem minério amostra. Ainda mais o minério bom. Porém, nas cavernas de água tem. Então, bom, essa aqui vale a pena explorar. E é legal também que ela não tem mob, então eu sou bem útil. Nossa, olha que estranha. Eita, que é da hora. Que bioma que é aqui? Aqui é pântano, beleza. Bom, e a próxima coisa que eu acho que seria uma boa a gente dar sorte de encontrar, seria achar obsidian. Obsidian ia ajudar a gente muito agora. Eita, olha a minha vida. Fala se o cara não se arrisca. O cara se arrisca à toa, mano. Oxe. Ué? Aqui em cima era um rio e aqui é uma outra, tipo, qualquer outro tipo de caverna. É a minha primeira vez que numa caverna é 1.17 desse tipo. Essa lava é útil, mas eu precisava ter um rio de lava pra pegar obsidian. E, ó, é bem o que eu falei aqui, ó. Quase não tem minério exposto. Meu Deus, meu coração gelou muito. Meu coração gelou infinito. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Do nada, do nada. Caraca, depois desse gelo eu vou sair daqui. Não quero mais. Meu Deus, meu coração parou. Gelo de verdade. Meu Deus. Enfim, como vocês podem ver, realmente não tem minério exposto aqui. Só vê redstone, às vezes lápis lazuli. Então, tipo, a minha técnica é boa. O único problema é que teve uma hora que a gente passou por um pântano e pântano geralmente não tem muito diamante, né? Enfim, vamos voltar. Porque a gente pode pegar obsidian em algum lugar e fazer uma semestre de encantamento. Porque, querendo ou não, por mais que a gente já tenha diamante, já tenha picareta, eu não tenho o porquê ficar pegando diamante. Eu preciso de uma pícara de fortuna 3 ou de toque suave pra valer a pena. Aí, boa. Chegamos aqui onde a gente tava começando a mineração. Tá, a gente veio por aqui. Boa, se quebrei a toque sem querer. A gente veio daqui. Que viemos daqui. Nada. Opa. Bombeada solta ali. Vamos sair daqui. A gente veio daqui também. Ainda bem que nessa parte eu comecei a colocar toque no caminho, né? Mais cobre. Aqui. Onde a gente tá? É a minha vila essa? Será? Aqui, ó. A árvore da perdição. Essa é a nossa vila mesmo. Beleza. Então, chegamos são e salvos na nossa vila, mano. Que da hora. Bom, agora nós literalmente temos dois diamantes. E, bom, todo mundo que joga Minecraft tá ligadinho um pouquinho nas coisas. Dois diamantes, quatro obsidian, um livro. Temos mesa de encantamento, basicamente. E eu acho que eu tenho até livro já em algum baú aqui. Quer ver? Aqui, ó. Já tem o livro. É só pegar obsidian. Hum, isso é bom. Então, galera. Seguinte, mano. Essa tática de mineração foi boa, né, mano? Eu achei da hora. Eu achei da hora. Agora, o bagulho é o seguinte. Nós temos que fazer o MLG. Então, daqui algumas horinhas eu volto aqui no mapa. Por causa que o vídeo ainda não saiu. Então, não dá pra fazer ainda, né? Então, é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Aliás, a gente começou a minerar no dia 11. Estamos no dia 14. E a gente me durou por três dias e meio no Minecraft, mano. Da hora. Eu tô orgulhoso. Tá, galera. Seguinte. Agora é a hora. Tô até em outro dia. Vocês podem ver aqui, ó. Que a gente faz o MLG. Mas é o seguinte. Eu percebi que se eu for gravar o vídeo todo dia. E esperar o outro vídeo sair todo dia pra gravar os MLG. Basicamente, não vai conseguir sair vídeo todo dia. E os editores vão ficar atolados de vídeo e trabalho. Então, isso vai basicamente só de a gente sair em vídeo. Que tal assim? A cada cinco episódios, a gente faz o MLG. Então, o exemplo. No episódio 5. No episódio 10. No 15. No 20. No 25. E por aí vai. E assim a gente consegue ter MLG em todos os vídeos. De uma forma legal. E sem falar que vai dar tempo de acumular mais blocos ainda. Então, tipo. Não vai correr perigo não ser fazer um MLG, sei lá. De cinco blocos igual a esse daqui. Sempre vai ter MLG grande. Não importa o que aconteça. Tipo. Em cinco vídeos. Se todo vídeo pegar 10 mil likes. Tipo. Já foi em 50 blocos. Tá ligado? Então, ó. Só pra não falar que não ficamos sem nada. Vou fazer um MLG em seis hoje. De quebra. Ó. Tamo aqui. Uma altura considerável, né? Tipo. Não vou falar que altura maior todo Minecraft. Ó. Ali embaixo ele é. É bem considerável. Tirar a bota. E bora. Olha, ó. Considera esse o MLG de hoje. Eu não sei se eu morrer dessa altura não. Pra ser sincero. Eu acho que se marcar até morria. Enfim. Esse foi o vídeo. Quem gostou. Deixa em gostei. Se inscreve no canal. Se quiser me ajudar mais ainda. Vira membro. Que é só dois contos aí, mano. Ou até mais. Se quiser. Vale lembrar que esse mês é o mesmo aniversário. Então vai ser um presente incrível pra mim. Enfim. É isso. É nóis. Vídeo pra vocês amanhã. Falou. E opa.